Pessoal, quero agradecer a educação que vocês tiveram neste momento que foi liberado a pista. É por isso que Santa Maria Eduardo Melo é Santa Maria. Nós queremos em nome da Prefeitura, em nome da cidade de Santa Maria, agradecer ao piloto Eduardo Melo, que é o presidente da Federação Gaúcho de Balonismo, por mais uma vida em Santa Maria. E nós queríamos, Eduardo, que tu deixasse aí um abraço para este povo, tu que vai ter a responsabilidade de elevar essas quatro pessoas, essas quatro meninas que foram escolhidas para fazer o seu primeiro voo. Dá uma boa tarde a este povo de Santa Maria, Eduardo. Boa tarde, Subias. Boa tarde, Santa Maria. É com muita honra que estamos aqui, mais este ano, quarto ano, graças ao prefeito Schirmer, que nos convidou há quatro anos atrás para fazer um primeiro evento de balonismo em Santa Maria, onde ninguém sabia o que era balonismo. E hoje nos orgulha ver essa multidão aqui no Jockey Club, prestigiando o nosso balonismo, que hoje é o balonismo de Santa Maria. Vou aproveitar aqui a passagem do piloto Homero, aquele que casou com uma santa mariense, o campeão desse evento. Vamos aplaudir o Homero, que está voando aqui nesse balão amarelo e preto. Então, Santa Maria já mudou até a vida dos pilotos. Um já arrumou até uma esposa, constitui uma família. Então, tudo isso começou com uma pequena conversa entre eu e o prefeito Schirmer, há quatro anos atrás, e hoje nós vemos essa beleza que é esse evento, essa multidão que nos acompanha. Eu estou muito emocionado, eu só quero agradecer a vocês. Muito obrigado, obrigado pela colaboração, obrigado pela receptividade, obrigado pela educação. Não tenho realmente palavras para descrever que com certeza esse evento vai se tornar o maior evento do Brasil, o maior evento de balonismo do Brasil, graças a vocês que estão aqui nos prestigiando. Muito obrigado, Santa Maria. Palmas para vocês, não é para a gente, é para vocês. Agora, este piloto, este piloto que está aqui é o piloto André, piloto de Santa Catarina, Florianópolis. Um abraço, André. Um abraço. Um aplaudinho, André aí, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, André. Seja sempre bem-vindo à Santa Maria. chamamos aqui o Leonel, que é o nosso representante da Confederação Brasileira de Balonismo, porque hoje pela manhã teve uma reunião em conjunto entre Confederação, Federação e o prefeito Schirmer para o ano que vem, Leonel, ou no próximo ano, um grande evento de balonismo aqui em Santa Maria, com mais de 150 balões. Santa Balões. Leonel, conta para nós um pouquinho aí. Nós vamos aproveitar o Mundial que vai ser em 2014, em São Carlos, e vamos trazer para cá os pilotos que estão vindo para esse Mundial para fazer um evento internacional de grande porte aqui em Santa Maria. Isso em 2014. E em 2013, nós acabamos de conversar aqui com o prefeito, estamos acertando aqui agora, e nós vamos ter o Brasileiro de Balonismo em maio de 2013. Aqui. Obrigado a vocês. Campeonato Brasileiro de Balonismo em Santa Maria o ano que vem. Graças ao meu irmão, que é presidente da Confederação Brasileira de Balonismo. Obrigado, querido. Vamos bater palma para ele, gente. Campeonato Brasileiro de Balonismo em Santa Maria 2013. É isso aí. Este evento, vocês podem ter certeza que para Santa Maria é muito importante. Vocês imaginem 200 balões sobrevoando Santa Maria. Sobrevoando ao céu de Santa Maria. Este piloto, o piloto do balão número 12, é o piloto Giovanni. Um abraço, Giovanni, e muito obrigado por estar em Santa Maria mais uma vez. Música DJ. Eu quero ser pra você, Atenção, atenção à equipe do piloto, Eduardo Melo, Anderson, Toquinho, favor, irem até o final do estacionamento. O piloto Edu aguarda vocês. Atenção, atenção ao hack, favor comparecer, favor comparecer ao som. Pessoal, 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 nós pedimos para que não invadam, não invadam a pista gurizada, gurizada, vamos voltar. Ano que vem nós não vamos liberar. Eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você Pra você Quero ser pra você Alegria de uma sonha A paz em um dia Em uma sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhando o teu Sabendo que não te faz E mais e mais Eu quero ser ao meu lado Um pouco inesperado Até frio de um mesmo Eu quero ser uma paz A minha vida faz Fazer você no céu Esse é o quarto Esse é o quarto Festival Internacional De Balonismo em Santa Maria É uma realização Prefeitura Municipal de Santa Maria CDL Federação Gaúcha de Balonismo Confederação Brasileira de Balonismo Mais uma vez agradecer Aqui em público A grande ajuda Aqui do Jockey Club O vereador Cláudio Rosa Obrigado Em nome da organização Em nome Dos participantes Desse que eu posso te falar Eu quero ser pra você Pessoal As pessoas que estiverem próximos Aos balões Cuidado na hora Da decolagem dos balões Não adiantou Nós pedirmos Mas agora nós temos que pedir Pelo menos O cuidado Na hora de sair os balões Com muito cuidado Com muito cuidado A pista em tese está liberada Mas com muito cuidado As pessoas que quiserem Chegar um pouco mais perto Com cuidado Devagar Não ficar em frente ao balão Não ficar em frente ao balão Com muito cuidado Devagar Este é um presente Este é um presente Pra Santa Maria Não ficar em frente ao balão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Grandes shows Com esta rapaziada Que vai animar aqui o Jockey Club Esse é o 4º Festival Internacional de Balonismo Realização da Prefeitura Municipal Grande abraço ao Prefeito César Schirmer Que está presente em prestigiando esse grande evento Federação Gaúcha de Balonismo Estrategia CDL de Santa Maria Patrocínio Corsã Governo do Estado Bordinho e Material de Construção Borracharia do Paraguai Posto Faixa Nova Sanição Rack e a Casa do Som E Rack São João E também Eletrônica Chimentos da Tancre Duremes Esse é o 4º Festival Internacional do Balonismo Boa tarde a todos vocês que estão chegando A todos os presentes Nosso muito obrigado pela presença de todos vocês Música 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 Aí saindo o balão Monte cores Da Rede Mac Materiais de Construção O piloto partindo E nós queremos mais uma vez agradecer a participação De todos os pilotos do 4º Festival Internacional de Balonismo Música Bem-vindo ao Sancho Pai. E aí E aí E aí Esse aí Esse é o piloto Piloto do Claro Balão Vermelho Não deprovalesce muito aí, rapaz. Tá literalmente bem na foto, hein? Esse é o piloto Do balão número 6. Um abraço E volte Volte para o quinto festival Ano que vem em Santa Maria. Piloto do balão, claro O Murilo Aí, Murilo! Um abraço, Murilo! Vai com calma em cima, hein? A informação, a informação é que o prefeito Schirmer tomou coragem e entrou num cesto. A briga tá grande A briga tá grande pra ver se ele vai Ou não vai Vamos levantar essa informação Segunda informação Ele saltou do cesto já E botaram de novo pra dentro do cesto A briga tá grande Pra convencer o prefeito a andar de balão A briga tá grande So I'll see So if we forget about the world Cause it's gon' be me and you tonight Yeah So I wanna make a bad boy And I'ma making swallow the нравится Oh Want you to make me feel Like I'm the only guy in the world Like I'll be the only one that you love to love Pessoal, este balão azul, este balão azul que está aí, é um balão com o cesto para, se não me engano, 12 ou 14 passageiros. É um balão muito grande, um balão muito bonito, é o balão do piloto bola, o gordinho, simpático, que estava convidando aí quatro pessoas. A andar de balão, duas pessoas, duas meninas que foram escolhidas vão com ele e as outras duas vão com o piloto Eduardo Melo. A informação é que o prefeito Schirmer topou andar do balão, vamos ver até onde vai agora. Pelo 4º consecutivo, eles estão de volta a Santa Maria. Realização, Prefeitura de Santa Maria, Federação Gaúcha de Balonismo, Estrategia, CDL de Santa Maria, Patrocínio. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Corsã, Bordinho Materiais e Construção, Borracharia do Paraguai, Posto Faixa Nova, Sandiçã, banheiros químicos para os seus eventos. Eu sou um balão muito lhe, um balão muito bonito, eu sou cimista, ele é que é seu marido e esculacha, seu amigo. Pra que eu no seu peito amassado Pra interessantes, eu acho o seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a portaria começou a rolar no meu amor Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas todas que provaram, não consegui esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas 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 as provaram A informação é que tem aproximadamente 27 mil pessoas aqui no Jockey Club 27 mil pessoas em todo o parque Sem dúvida, sem dúvida nenhuma O maior evento popular de Santa Maria Sem dúvida nenhuma E nós queríamos e tivemos Temos o dever de agradecer a Brigada Militar Que fez um serviço sensacional Obrigado a nossa Brigada Militar Obrigado a nossa equipe da área de saúde Da Secretaria de Saúde Muito obrigado em nome da administração Em nome do povo de Santa Maria É, sem dúvida nenhuma O maior evento popular de Santa Maria O quarto festival internacional de balonismo Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esboache Seu amigo A cama Sou perigo Lava Sala Lua E cara Interessante Esboache Seu amante Até Seu picante Mas não se esqueça Que sou vagabundo Depois que a putaria Começou rolar o mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Traição É traição Amor É traição É traição É traição É traição É traição É traição Informamos Informamos e agradecemos O piloto Macarrão Piloto Macarrão Aqui Tá ali O piloto Macarrão Acabou de chegar Está Está O piloto Macarrão foi Aquele piloto do balão verde É que passou Que passou aqui Ontem quase pegou O prêmio Rancou cerca Fez sucesso Ontem o piloto Macarrão Ele está Está ali É naquela caminhoneta Que chegou agora E ele me disse que Me informou agora Que vai inflar o balão dele Segundo a informação Quem quiser voar Ele faz um preço especial O balão é dele O piloto Macarrão Está ali inflando o balão dele A sucessagem É o dia amanhecer Fecha os olhos Tira a roupa Chega da água Na boca Essa mina É pra valer Eu vou morrer de levinho Começo com uma massage E uma lá esquentando Vamos fazer sacanagem Eu vou morrer de levinho Começo com uma massage E uma lá esquentando Vai começar a sucessagem Música Quero fazer amor, ela disse, vou parar de ser na tela, foi nós mesmos que roubou Ficou no celular, sou soltinha, vem aqui, nós unimos, e nós unimos, e nós unimos, e quero tornar assim Eu vou bem de levim, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vamos fazer sacanagem Eu vou bem de levim, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vai começar a sucessagem Atenção, atenção, o menino Vinícius, Vinícius, de 5 anos, está aqui No caminhão do som, atenção, o responsável, o Vinícius Atenção, atenção Haki, atenção Haki, comparecer com uma certa urgência aqui no som E agora, partiu, partiu o balão, o balão com passageiros do amigo Bola Um abraço Bola, obrigado Bola, obrigado por mais um festival presente em Santa Maria O maior evento popular de Santa Maria Obrigado a todos os pilotos que estão aqui decolando do Jockey E não esquecendo que dentro de alguns instantes, nós vamos estar aqui com um festival de bandas, músicos Essa agorizada que vai, vai fazer, vai chacoalhar o Jockey Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Vai cantar comigo o Jockey Vinícius! E aí Chegou o ing królo, fingiu que eu sou numa cabalha ser Meu coração piou meu cara, o bando Mickey Este é o quarto Festival Internacional de Balonismo. Realização Prefeitura Municipal de Santa Maria, CDL Santa Maria, Federação Gaúcha de Balonismo, Confederação Brasileira de Balonismo e Estrategia. Atenção, atenção Nicole. Atenção Gustavo. A Nicole está aqui no caminhão do som. Atenção Gustavo, a Nicole está aqui no caminhão do som. Haki, a caminhoneta está pronta ou não? Atenção Haki, por favor Haki, a caminhoneta vai prestar o resgate do balão. Que já partiu inclusive, tu já está atrasada. Estou atrasada. Pelo quarto ano consecutivo, eles são de volta a Santa Maria. Realização Prefeitura de Santa Maria, Federação Gaúcha de Balonismo, Estrategia e CDL de Santa Maria. Patrocínio Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Corsã, grupo de materiais de construção. Borracharia do Paraguai. Pufo e Xanova. Sanissã, banheiros químicos para os seus eventos. Cruzeiro de Paraguai. Batala. Batala. Se eu quero tanto, ninguém deixa. Dizem que você não é legal para mim. Você fuma, bebe cerveja, e é muito diferente de mim E além de tudo, tudo no mundo, você já saiu sem escolher Lá vai o balão, o balão que está com o piloto Eduardo Melo Piloto, presidente da Federação Gaúcha de Balonismo Está presente o prefeito César Schirmer Que topou o voo, teve coragem e foi voar O homem foi voar Atenção, Haki, por favor, Haki, comparecer ao som E dentro de alguns instantes